Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando coisas diferentes e importadas Marshmallow de mamadeira? Deixa eu ser leite Ah não, se for leite não vou gostar não Tem também pretzels salgado de churrasco, sabor churrasco Nossa, linguiça de pimenta Mexicana ainda Vamos abrir tudo e já voltamos para experimentar Pronto, esse não abrimos porque precisa quebrar tudo É como se fosse um salgadinho de miojo, só que eu estou vendo que é... Barbecue Ah, não é apimentado? Acho que é churrasco essa É só churrasco, né? Eu pensei que esse foguinho fosse de quente Tem que quebrar Agora sim, abre Tem o temperinho Nossa, é igualzinho o miojo mesmo, ó Gente, mas tem um cheiro de pimenta aqui por causa dessa linguiçinha que tá... Não tá bom não Ó, tô jogando o temperinho aqui, o pó Aí precisa fechar e chacoalhar Vamos experimentar esse primeiro? Ah lá Ficou um miojo quebrado com pó Nossa, é bom Não é muito salgado De onde é? Será que é China? Acho que é Coreia Coreia do Sul É tipo um churrasco, só que é um pouco... Tem sabor de churrasco, aquele queimadinho Só que ele é um pouco adocicado, não é muito salgado Também não é ardido Gostoso Parece com molhinho mesmo de barbecue É, parece coisa com molho de barbecue Meio adocicado Cinco! Nossa, gostei Muito bom, hein? Já que experimentamos uma coisa de barbecue Vamos para os pretzels Aqui no Brasil vende, né? Pretzel, mas salgado eu não sei Ah, acho que tem também salgado Mas eu nunca comi Esse daqui veio... Egito Nossa, é pequenininho, ó Olha que bonitinho Parece ter bem torradinho Não tem cheiro Tem sabor de coisa queimada mesmo De churrasco Nossa, mas não tem sabor de barbecue Tipo... Tem um sabor diferente É Carne ou carne ou molho Não tem sabor não Você sente sabor de queimado É, meio defumadinho É, defumado Eu vou dar três, eu não gostei muito não Quatro É estranho É gostoso, mas... Não comeria Não tem muito sabor É, só sente um sabor... É um biscoitinho simples Sem sabor Não, é um biscoitinho simples Com sabor defumado Isso Mas você não sente sabor tipo de Bacon ou carne defumada Só sente o defumado É Então eu vou dar três Pepero Isso é muito estranho Porque a gente já experimentou vários sabores aqui Só que tudo doce Do pepero Esse deve ser doce Mas com gergelim Gergelim doce Mas gergelim não é salgado Ah É gergelim com chocolate branco Deve ser bom Tá escrito aqui Isso é Coreia do Sul também Nossa Eu tô achando isso muito esquisito Eita Tem bastante cobertura O palitinho É um biscoitinho comum E por fora Ai, que cheiro bom Cheiro de gergelim doce Hum É bom Nossa Não acredito que isso é gostoso Você sente sabor de gergelim doce Mas não é estranho É bom Hum Não é bom Nossa, que estranho Isso é bom Muito gostoso É um negócio muito diferente Você sente o sabor de chocolate branco Bem fraquinho E o torradinho É gergelim torrado Torrado, é Nossa, ficou uma delícia Surpreendeu Nota 5 A produção colocou tudo na boca e comeu É porque eu tinha que mostrar a mão Não Porque você quis comer mesmo Um biscoito amanteigado Esse daqui é do Japão É, origem Japão Ah, que legal Isso é muito bom Quando vem embalado em porções Ele não murcha É um biscoito doce amanteigado Tem esses quadradinhos aqui É quadradinho de açúcar cristal E tem mesmo na bolachinha Dá pra ver? Não, né? Acho que não Hum É o biscoito amanteigado doce Pra quem gosta de biscoito amanteigado É E você sente o açúcar, né? Bem docinho do açúcar Mas não é A combinação não é tão doce, não Aqui já teve, da marca Tostines Um redondinho que tinha açúcar em cima Você lembra? Bem antigo Em cima tinha uma camadinha doce Com um pouquinho de açúcar também Igualzinho Só que esse ainda sente sabor de manteiga Não lembro não, não é muito bom Mas eu não gostei Ah Eu não gosto muito de amanteigada É, verdade Cinco Três Muito bom É Pra quem gosta de bolacha amanteigada Assim, esse é bem docinho É Vamos pra esse Max Happy Max Daqui é da onde? Wafer com recheio de leite e avelã Polônia Depois de duas horas Porque a letra é muito pequena Um wafer de leite e avelã Deve ser bom Nossa Nossa Nossa, que recheado Olha Ah, por fora Nossa Por fora é wafer E dentro tem o creme de avelã E... Ó Wafer Nossa, que torrado E é bem recheado, hein Isso, você vai amar Creme O wafer é crocante O creme do leite é igual o Kinder Ovo Aquele sabor lá do creme do Kinder Ovo Que é Kinder Joy E tem o sabor de avelã De Nutella É mesmo Tudo misturado Tudo misturado É, esse daí é bom Mas como eu não gosto muito de coisa assim Eu vou dar quatro Cinco Ele é bom Mas eu senti muito sabor de avelã Avelã A castanha, sabe? Uhum Muito bom Dá quatro Vamos para... Esse, esse, esse Gente Vamos ver esse daqui, ó Linguicinha de pimenta mexicana Eu pensei que fosse americano Isso aqui, apesar de estar escrito em português É do Brasil Parece marca americano É, então Eu pensei que fosse americano Vem bem pouquinho Deve ser muito apimentado Pra ter só isso Aqui só fica com cheiro de pimenta E algo defumado Nossa Muito cheiro de pimenta Tô com medo Nossa, isso é bom Tem muito sabor de linguiça E é ardido Mas eu não tô sentindo tão ardido ainda Nossa, isso é muito bom Um Abre uma coquinha gelada Meu Deus Toma esse pacote inteiro Só tem o sabor da pimenta Isso que é bom O ardido Não tem aquela ardência forte Que você não consegue Não engolir o negócio A linguiçinha é muito saborosa Nossa, é muito boa Parece até salame, né? Ah, parece salame Isso É um salame Com bastante sabor Do defumado de salame E sabor da pimenta Com um pouquinho só ardida Perfeito Cinco Nossa, que vontade Muito bom Agora vamos para China É... Alga marinha Com recheio de nozes Nossa Alga marinha a gente sabe Que faz muito bem pra saúde É nozes? Nozes Nossa Aqui, ó É E tá escrito aqui também Da China Ó Dá pra ver o recheio Ó que bonitinho O recheio Duas folhas de alga E no meio Nozes Olha como é crocante É Alga marinha tem muito gosto De água do mar É bem temperado Bom Nossa, que gostoso Gostei A parte de fora é meio salgadinha Mas o meio parece que fica Meio docinho Da nota 5 Muito bom E nutritivo, né? Porque a alga marinha tem Bastante nutriente E nozes também Faz bem pra saúde É Bom, 5 5 Agora vamos para Mamadeira Mamadeira Ah, ó Ah, é Da China E o recheio é de blueberry Gente, quem que deu isso daqui? A sogra Minha sogra Que mandou isso daqui Pra gente experimentar Obrigada, sogra Aí depois que come Depois que come tudo A mamadeira vira um cofre Ela quer que mande com moedas Não, ela que vai dar moeda Pra gente colocar aí depois Vamos experimentar Marshmallow Sabor Blueberry Com recheio de blueberry Ah, esse somente que deu também? Obrigada, sogra Nossa, muito bom Uxi Voou Nossa, o cheirinho é bom Nossa, o cheiro gostoso Ficou com cheiro de blueberry Pra quem não sabe o que é blueberry É uma frutinha que aqui no Brasil é conhecida como mirtilo Oh, não é roxo? Vermelho Não é morango isso? Parece gelatina de morango Nossa, mas é gostoso Acho que é raro Parece gelatina de morango Ou blueberry mesmo Nossa, eu tô achando gosto de morango É gelatina de morango Eu acho que é de morango mesmo Gente, mas é muito saboroso É muito gostoso Eu não gosto de marshmallow Porque eu acho muito sem graça É só docinho Gosto de espuma Sei lá, é sem graça Mas esse daqui Que tem a geleia Só que acho que não é blueberry Eu tô na dúvida Acho que é morango É morango Mas é muito saboroso É muito saboroso Cinco Eu acho que o melhor de hoje foi esse aí Ixi, eu achei Ah, a linguiçinha também A linguiçinha, esse De doce o melhor foi esse Por causa do recheio Tem muito sabor Bom Gostei da bolacha Não, esse não Ah, o do chocolate branco com gergelim É muito bom também Bom também Mas eu preferi esse E a linguiçinha Surpreenderam Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos Que também gostam de vídeos Experimentando guloseimas importadas E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau